Uma cidade com quase 12 mil habitantes e média de um casal de gêmeos para cada 85 nascimentos. Esses são alguns dados que deram fama a Pedralva. Nos últimos 70 anos nasceram cerca de 300 gêmeos no município, número bem maior que a média mundial. Por isso, a cidade foi destaque hoje no programa Encontro com Fátima Bernardes. Aos poucos a praça começou a ficar cheia de rostos parecidos, idênticos. Afinal, a cidade é conhecida como a Terra dos Gêmeos e hoje ficou ainda mais famosa por ter participado ao vivo do programa Encontro com Fátima Bernardes. A gente vai conversar com a repórter Cláudia Mourão, ela está em Pedralva, uma cidade de 12 mil habitantes no interior de Minas e que é considerada a cidade dos gêmeos. A cidade parou. As escolas liberaram os alunos e muita gente faltou ao trabalho para participar do programa. A mulher pediu começar o serviço hoje, falou, não, eu vou só combinar só. Por quê? Foi cidade de gêmeos, quero ver, vai? A cidade parou, né? Parou. O espaço ficou pequeno e os gêmeos tiveram que ficar na escada. E quem não pôde comparecer foi representado pelas fotos. Só de parentes do Luiz Márcio e do Luiz Marcos foram quatro duplas. E olha que eles ainda têm mais quatro irmãos também gêmeos. Nós dois foram formados em Educação Física, teve uma época, nós dois estávamos trabalhando, eu não pude dar aula, quem foi foi o meu irmão. E nem o diretor do colégio descobriu. E é claro que eles sempre se aproveitaram disso. Um dia eu quase saí na pior, a namorada dele ficou brava comigo, falou que ia dar um tapa até de mim. Mas eu não estava sabendo de nada. Irmão não tem ciúme não? E nós combinávamos tudo antes. O que eu tinha falado na noite anterior, para depois não cair em contradição. Já os primos deles, o Tiago e o Rafael, fazem questão de ser diferentes. Mas quando pequeno, sempre é, vem aqui, vamos medir a altura. Isso era chato? Isso eu não gostava muito. E hoje? Agora eu não tinha empurrado. E eles sempre ouvem as mesmas perguntas. Quando eu estou triste, se ele fica triste também, isso é uma coisa que existe esse mito, mas não acontece. Essa sintonia não é tão... E essas perguntas são chato? Às vezes sim. Quando eu era menor, eu me incomodava mais. Agora é tranquilo, a gente acaba dando risada e fazendo piada. Mas que existe uma ligação diferente entre esses irmãos, disso ninguém duvida. Se está alegre também está, se está triste está. Se acontece qualquer coisa, se acontece ele ficar bravo, eu já fico muito mangoada. E quando a gente às vezes discute, ah, não dá... Não dá 30 segundos, a gente já está... Mas o certo é que aqui tudo se multiplica aos pares. O difícil é achar explicação para tudo isso. Não tem, né? Eu queria saber também, mas eu não consigo entender. Taliz e Arthur têm apenas dois aninhos. E apesar de parecidos, a mãe garante que eles são bem diferentes. Um é mais calmo, mais tranquilo. Outro é mais agitado, mais bagunceiro. Gosta de fazer mais arte, mexe mais nas coisas. E mãe reconhece? Sempre. Acredito eu que mãe nunca se engana. Será que não? Eu tenho minhas dúvidas e resolvi testar. A Silvana é mãe do Tufik e do Tarik. Eu quero ver se ela reconhece pela voz. Vamos lá. Fala alguma coisa. Mãe. Mãe. Bom, e aí Silvana, quem falou primeiro e quem falou depois? Dá para repetir? Nossa, muito difícil de saber. A voz... A gente acha que conhece o filho todo dia, mas agora de costas, só pela voz. Impossível. Gente, eu comprovei minha tese, né? Infelizmente sim. Vamos lá. Tchau. E aí E aí